How To Extração de Nota Fiscal Série ao informar chave de acesso na rotina WMS 6325 Como a chave de acesso está relacionada às informações do número da nota série emitente, foi gerada uma regra de validação para o campo chave de acesso, na qual sejam recuperadas as informações do número da nota série, bem como valide se o emitente é o mesmo que o depositante da solicitação de carga. Se a chave de acesso for informada na inclusão de uma solicitação de carga, serão preenchidos automaticamente os campos tipo de documento, igual a nota digitada, depositante, correspondente ao emitente da nota fiscal da chave de acesso, Nota Fiscal e Série, correspondentes à nota e série da chave de acesso. Para os casos nos quais não seja necessária a emissão da nota fiscal de conta e ordem, foi retirada a obrigatoriedade de informar o campo CFOP. Foi adicionado o campo Quantidade e Volumes Conferidos, não editável, na capa da solicitação de carga, o qual exibirá o total de volumes gerados no processo de conferência. É importante observar que o total de volumes conferidos não corresponde ao mesmo campo de quantidade de volumes das informações de carga. Nesta rotina foi adicionado ainda o botão Chave NFE, ao lado do campo Chave Acesso NFE, o qual permite informar o número da chave de acesso e, consequentemente, atualizar o número da nota fiscal e série, sem a necessidade de utilizar a opção Modificar. O novo botão Chave NFE permanecerá disponível quando a situação da solicitação de carga for Ao clicar no botão Chave NFE, permanecerão visíveis e habilitados os botões Confirmar e Cancelar, bem como o campo Chave Acesso NFE, que poderá ser editado. Além disso, a barra de menu permanecerá desabilitada para que não sejam acionadas outras ações. Quando consistida a chave de acesso, serão resgatadas as informações de emitente, número da nota e série, assim como a efetuada na inclusão ou modificação da solicitação de carga. O tipo de documento, bem como a situação da solicitação de carga, deverão ser ajustados ao informar ou apagar os dados da chave de acesso em nota fiscal. Quando uma chave de acesso já tiver sido informada na solicitação de carga e os campos de Nota e Série estiverem preenchidos, se na edição da informação a chave de acesso for apagada, será apresentada uma tela de confirmação questionando se os campos Nota Fiscal e Série também devem ser apagados ou mantidos. É importante observar que a opção para informar a chave de acesso ocorrerá em modo transacional, ou seja, enquanto a ação estiver sendo executada, outros processos não poderão alterar a solicitação de carga. Quando o regime de armazenagem do depositante for filial, a consistência do CNPJ do emitente da nota obtida pela chave de acesso será efetuada contra o CNPJ do depositante. No entanto, se os CNPJs forem diferentes, o sistema solicitará a confirmação para continuar, utilizando a chave de acesso para a solicitação de carga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL